Olá, amigos avicultores esportivos, criadores e preservadores do Galo Moura. Sou Pedro Mendes e, assim como você, também é um preservador. Esse aqui é o galo que eu chamo de presente da fronteira, meus amigos. Melhor presente que eu já ganhei na minha vida, tá? E eu queria mais uma vez agradecer a meu amigo Martins e ao meu amigo Marcelão, tá? Daí, de Quaraí, cidade de Quaraí, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Obrigado por esse presente, meu amigo. Vou preservá-lo com muito carinho e amor, podem ter certeza disso. É uma ave que não vai mais entrar em disputa, tá? Esse presente aqui, ele vai durar enquanto vida tivermos, eu e esse galo. E eu coloquei o nome dele de presente da fronteira. Lá, meus amigos, muito obrigado. Ele vai também ser um pastor aqui no Centro de Criação e Preservação do Galo Moura. Estudo que é uma forma. Essa ave se apresentou duas vezes no Espaço Cultural Pernambuco, em eventos nacionais. Uma vez entrou em disputa com nossos amigos Letty, né? Entrou no palco em disputa com eles, fez uma excelente apresentação. E essa última agora, com o Estúdio Rolex, entrou em disputa com o Estúdio Rolex, né? Entrou no palco com a ave do Estúdio Rolex. Fez uma apresentação fantástica também. E nessa ocasião, meu amigo Martins e Marcelão me presentearam nessa ave. E que realmente me deixou muito feliz. Filho do Fred, né? Esse galo é filho do Fred. E é um galo, uma ave grande, né? Você pode ver, uma ave de 3,950. E se não fosse presente na fronteira o nome dele, seria pedra. Homem pedra. Você lembra o nome pedra? É o que eu vejo esse galo. A gente pega nele e parece que está pegando numa rocha. Além de ser um galo de boa estatura. E um galo fantástico. Falar desse galo é até difícil. Só quem viu se apresentar, entendo que a gente tenta mencionar em termos de qualidade técnica, raça e fortidão. Galo é um galo completo. Praticamente completo, né? A perfeição não existe, mas esse se aproxima. É uma ave que vai cruzar nossas galinhas. A exemplo do galo Goiás. Vai cruzar nossas crioulas. Vai cruzar as aves que adquirimos junto à família Letty aí, né? Filha do Neuradinho, do 500 Idiomas, do Preguiça. E as aves que adquirimos junto ao Estúdio de ET, nosso amigo Getúlio, né? Filha do Petrolina, do Melhor do Brasil, do Buchecha, enfim. Do Galo Preto, né? Que foi do próprio Ali aí, que disputou com o Mutran lá em Fortaleza, enfim. Essas aves todas vão cruzar nesses galos. E espero realmente obter um resultado muito possível. A gente tem muita esperança nisso, tá? Então é isso aí. Apresentando esses dois novos reprodutores do Centro de Criação e Preservação do Galo Muro Estúdio Pena Forte. O Galo Goiás e aqui o Presente da Fronteira. Esses dois galos a partir de agora vão ser os carro-chefe do nosso estúdio. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.